Música Meus irmãos e minhas irmãs, buscar a reconciliação, o sacramento da reconciliação, o sacramento da misericórdia, do amor e da vida nova. E Padre Léo nos diz, na reconciliação acontece esse toque do amor de Deus em nós. Só pode perdoar quem ama muito, perdão só existe no amor. Por isso que é importante, meus irmãos e minhas irmãs, viver o amor, experienciar o amor. Sabemos que Deus nos perdoa, Deus nos acolhe por amor. Jesus se entregou na cruz por cada um de nós, para o perdão de nossos pecados, por amor. Por isso faça essa experiência e lembre-se sempre que cada ato que nós praticamos contra as pessoas, contra nós mesmos, contra a sociedade, é uma falta com Deus. E isso vai manchando a imagem de Deus em nossa vida. O nosso coração vai ficando um coração endurecido, um coração amargurado, um coração que não ama mais, que não se sensibiliza pelos outros. Por isso tome cuidado se o seu coração é insensível, se você é uma pessoa que não se emociona, que não sente a dor do outro, que não sente com o flagelo, com a miséria do outro. Cuidado com isso, seu coração está ficando duro. Por isso, é sinal que você precisa, que nós precisamos de uma boa confissão, de nos reconciliarmos, de nos aproximarmos de Jesus. Não perca tempo, não deixe o pecado, a dor, a sujeira inundar o seu coração. Rezemos juntos, meus irmãos, minhas irmãs, o quinto mistério do Terço de Betânia, onde diz que Betânia é lugar de vida plena. E Jesus foi a Betânia para ressuscitar Lázaro. E queremos, nós como Ele, gritar a todos aqueles que se encontram nos sepulcros do vício, do pecado e da doença. Vem para fora, vem para a vida. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Quero convidar você a ser providência para a nossa comunidade, nos ajudar, meus irmãos e minhas irmãs, nosso trabalho de restauração de vidas, restauração de homens e mulheres que perderam o sentido da vida pela dependência do álcool e das drogas. Por isso, peço a sua colaboração, a sua ajuda. Você pode colaborar conosco em nossa chave Pix, fazendo sua doação. soubetânia.com.br Essa é a nossa chave Pix para doação. Ou também acessar nossa página doaçõesbetânia.com.br e fazer o seu cadastro. Obrigado por ser providência para nós e pode ter certeza sempre que estamos rezando por você, por sua família. Deus os abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.